Um adolescente de 12 anos foi baleado por dois indivíduos na noite desta terça-feira em uma pracinha no bairro Cachoeira do Vale Antimóteo. De acordo com um boletim de ocorrências, o adolescente estava em frente a uma pracinha do bairro quando se deparou com dois indivíduos indo em sua direção. Um deles sacou uma arma de fogo aparentando ser um revólver calibre .38 e efetuou cerca de cinco disparos. Ele foi atingido por três tiros, um no ombro direito, outro no joelho esquerdo e um no pé esquerdo. Segundo a vítima, no momento dos disparos ele saiu correndo e os autores correram em direção contrária dele. Ele afirmou para a polícia militar que os autores estavam com blusa de manga comprida, com capuz cobrindo rosto e calça. Segundo ele, o que efetuou os disparos tinha uma tatuagem na mão direita aparentando ser uma rosa. O adolescente foi socorrido no Hospital Vital Brasil, em Timóteo, onde foi ouvido pelos militares. A polícia investiga o caso. Siga nossas redes sociais, se inscreva em nosso canal ZUG, conteúdo o tempo todo.